E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Epic Games. Bora construir um império? Bora lá? Quem que é o mestre, irmão? É você, óbvio! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, tamo aqui na Epic Games Store. Vamos lá por mais um jogo, hein? Um jogão grátis. Bora! Opa, é isso mesmo. Europa Universalis 4. Show de bola, hein? Vamos lá ver a descrição do jogo. Um jogo de construção de impérios, Europa Universalis 4, dá a você as rédeas de uma nação que você deve guiar ao longo dos anos para criar um império com domínio global. Governe as suas nações ao longo dos séculos, com níveis sem precedentes de liberdade, profundidade e precisão histórica. Explorações autênticas, comércios, guerras e diplomacia ganham vida nesse título épico, cheio de estratégia e profundidade tática. Ó, show de bola, hein? Bora! Vamos lá pegar o nosso, né? Ok, obter. Claro, de grátis. Bora pegar. Opa, obrigado. É isso aí, pessoal. Mais um jogo grátis da Epic Games, hein? Link na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha, se inscreva no canal. É nóis, Alain. Epic Games. De todo o povo brasileiro.